A NBA é um mercado que é perverso e todo mundo sabe disso, talvez nem todo mundo, né? Porque o Jeremy Lin e o Carmelo Anthony parecem não saber aí como funciona a NBA e é sobre isso que eu vim falar pra vocês aqui, eu vim conversar com vocês um pouquinho e entender de quem que é a culpa aí pelo Carmelo Anthony e o Jeremy Lin estarem magoados. Salve, salve galerinha do ar, é Diego Silver pra mais um Basketball Boletim e eu tô tentando gravar esse vídeo de novo aqui, né? Porque deixa eu te falar, hein? Tava gravando aí a bateria do iluminador aqui acabou, então vai ficar assim mas eu acho que eu definitivamente acertei a luz e estou feliz pra caramba. Nas últimas semanas, Carmelo Anthony foi para o programa First Take do Stephen A. Smith lá dos Estados Unidos pra falar um pouquinho sobre aí a sua dispensa do Houston Rockets. Enquanto isso, Jeremy Lin está na Ásia fazendo uma turnê aí, comentando um pouquinho aí sobre como é ganhar um título da NBA, dando algumas palestras motivacionais e tudo mais, porque, né, o cara economista conseguiu recapitalizar de alguma forma a sua carreira aí na NBA. Os dois têm o início de carreira completamente opostos, né? O Carmelo Anthony, ele foi draftado em 2003 pelo Denver Nuggets. A classe de 2003, pra vocês terem uma ideia, ele é considerado uma das melhores classes da história da NBA porque na mesma classe saíram LeBron James, Dwyane Wade e Chris Bosch. A linha, é claro, do brasileiro Leandrinho Barbosa. Já o Jeremy Lin, ele não conseguiu ser draftado. Ele foi convidado pelo Dallas Mavericks para participar ali dos training camps e da Summer League pelo Mavs. E aí, depois disso, ele conseguiu um contrato de dois anos com o Golden State Warriors para entrar ali na rotação do Monta Ellis e, de ninguém mais, ninguém menos, que o brinquedinho assassino Stephen Curry. Curiosamente, os dois jogaram juntos no New York Knicks e talvez agora a gente tenha acabado de descobrir qual que é o problema. O problema não são os dois. O problema talvez seja o New York Knicks. Não, nada a ver, irmão. E isso foi perto do ápice das duas carreiras, né? Da carreira dos dois jogadores, tanto do Carmelo Anthony quanto do Jeremy Lin ali. Foi no New York Knicks, onde o Carmelo Anthony foi contratado como um franchise player, onde ele seria ali o pivô, né? O centro de um rebuild da franquia, enquanto foi também no New York Knicks, onde o Jeremy Lin ganhou os holofotes da mídia mundial. Será que foi onde começou ali todo o fenômeno Linsanity? E aí, depois disso, os dois passaram a sofrer aí com lesões. A diretoria do Knicks não conseguiu formatar um elenco e tudo mais e parece que tudo acabou por aí. O Jeremy Lin, ele foi para o Houston Rockets. Ele foi ali, né? Começando como titular e tudo mais, mas ele viu um jogador barbudo passar a ganhar mais minutos e mais minutos de quadro e virar a sensação do Houston Rockets, que era o James Harden. Já o Carmelo Anthony, ele se transferiu para o Oklahoma City Thunder e talvez ali já tenha sido o momento onde ele não sabia mais o que faria da sua vida. Porque aí ele foi transferido para o Oklahoma e aí muito se achava, ou ele achava, que ele seria o momento onde seria formado um power trio com ele, Russell Westbrook e Paul George. Mas talvez também a diretoria do Oklahoma, né? Falhou ali em chegar para ele e falou, meu querido, tapinha nas costas aqui, mas você agora vai ser só um jogador da rotação, fechou? Inclusive, enquanto a imprensa norte-americana foi perguntar para ele como ele achava, como ele se sentia sendo agora um jogador da rotação, olha só o que ele respondeu. Como você se sente sobre começar no 4, ou o conceito de começar no 4, ou até chegar na mesa, e a segunda pergunta é... Para mim? Eu acho que isso responde a essa parte. Eu não sei onde eu comecei, onde eu vim. Ei, Pete, eles disseram que eu tenho que ir fora da rotação. Bom, quanto aí o vídeo, está sem legenda, não precisa nem falar muito, né? Porque eu acho que deu para entender ali que ele não gostou muito da ideia de ser um jogador da rotação. Como até mesmo diz a matéria da SB Nation falando sobre esse caso, o Oklahoma faltou ali alguém de pulso firme para chegar nele e falar que ele tinha que ser o jogador da rotação e tudo mais. tanto talvez os GMs, como o técnico do Thunder. Mas até aí, beleza, foi lá, não deu certo, e foi isso, né? Ele foi... não deu certo, acabou. Foi uma tentativa e já era. E aí, depois disso, ele foi para o Houston Rockets, aquele contrato de 10 dias, que aparentemente também não deu certo. Jeremy Lin passou por oito franquinhas em nove temporadas na NBA. Depois do New York Knicks e do Houston Rockets, teve ali uma tentativa no Brooklyn Nets. Ele também estava perto de ser o que ele era ali no Knicks. Talvez ele precisasse do ar poluído de Nova York, né? Já que o Brooklyn é em Nova York, ali é a maior cidade do mundo. Então, talvez esse fosse o problema, mas parece que não era mais isso. Suscetíveis a lesões, ele continuou se transferindo, transferindo. E os momentos de Lee Sanity nunca mais aconteceram na carreira do Jeremy Lin. E aí, depois de jogador titular, ele voltou a ser jogador de rodízio ali, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo jogador aí, dentro de um rodízio de jogadores dentro de quadra. E, como eu disse, ele nunca mais foi o mesmo. Então, ele deixou de ser aquele jogador que os scoutings durante a Summer League e os training camps diziam que era um jogador com um arremesso muito bom, mas que tinha um passe muito esperto, além de ser um jogador hábil e ágil dentro de quadra, para ser ali o jogador que chegou no time de basquete de Harvard, sendo aí o mais fraco, fisicamente falando, aquele jogador que ninguém escolheria. Isso são falas do técnico do time de basquetebol de Harvard. O Melo foi dispensado pelo Houston Rockets, depois de dez partidas com o elenco ali, em um momento onde ele estava se preparando para a partida contra o San Antonio Spurs. Segundo ele, ele não sabia de nada previamente. Antes da partida, ninguém chegou para ele durante esses dez jogos para falar uma coisa ou outra. Mas o certo é que o Carmelo Anthony se apresentou ali, não na sua melhor forma. E olha que estamos falando de um jogador que já foi prospecto a Rookie of the Year, entrou ali na corrida para o MVP, é NBA All-Star, é medalhista olímpico, mas quando ele chegou no Houston Rockets ali, diversas fotos dele aparecendo fora de forma, aquela barriguinha, aquela pochetinha para um jogador da NBA, não pegou muito bem. E aí depois ele começou a aparecer de moletom, né, o Rudy Melo aparecendo para treinar, e aí muita gente ou falava que ele estava usando o moletom para esconder a sua forma física, ou usava o moletom para desidratar, aparecendo aí os lutadores de boxe, no melhor, dos melhores momentos do Rocky Balboa, aparecendo ali para desidratar, para dar uma desinchada, e voltar a aparecer sem camiseta. Parece que não foi bem por aí, o seu arremesso já não era mais o mesmo, em alguns momentos parecia que faltava fôlego para o jogador, e aí depois das 10 partidas ele foi dispensado. Existe uma falha aí no meio do percurso dos dois jogadores, né, porque, galera, o cara que falar que a NBA não é um mercado perverso, que ela só não quer os melhores, o cara não entende da liga, isso é absoluto, assim, né. Então, um jogador para jogar no NBA, ele tem o tempo todo que se adaptar, que se recriar, que entender qual é o seu papel. Mas por mais que os dois jogadores agora parecem que entendem qual é o seu papel dentro da NBA, nós estamos falando de um mercado onde tem 30 empresas, 30 franquias que ou querem um lucro, ou querem títulos, né. Talvez os dois ali atrelados, mas aí é papo para uma outra conversa. E nesse momento ali os dois parecem ser não os jogadores que vão trazer lucro, nem os dois jogadores que iriam trazer títulos para as franquias da NBA, e aí por isso que eu digo que o mercado da NBA é um mercado perverso, não é um mercado para qualquer um. A NBA, ela caminha para um momento onde, no melhor, na maior liga de basquetebol profissional do mundo, o ápice físico, né, ele é muito importante. O jogo, ele tem se tornado maior, né, os jogadores têm estaturas maiores, eles são mais fortes fisicamente, e aí os dois parecem não apresentar o que o mercado da NBA pede nesse momento, não estou falando que os dois têm que chegar lá todos marombados, mas cuidar minimamente do seu físico é algo muito importante, já que, como eu disse, o Melo chegou no Rockets claramente acima do peso, e o Jeremy Lin ali, por conta das suas lesões, inclusive uma ruptura da patela, ele não é o mesmo jogador, não tem mais a mesma velocidade de arremesso, a mesma velocidade para procurar e criar esses arremessos, esses arremessos e passes inteligentes que ele costumava criar. Hoje em dia é muito fácil você encontrar aí vídeos de jogadores treinando durante as férias, jogadores abrindo mão da seleção dos Estados Unidos para continuar treinando, então talvez esse tenha sido o momento onde os dois erraram, eles deixaram de se doar da forma como tinham que doar e aproveitar simplesmente os louros da fama por jogar na NBA. Mas tá, ok. E aí, mas exatamente onde eles erraram ali? Olha, vamos falar do Jeremy Lin. O Jeremy Lin, na época do Link Sanity, eu escrevi um texto no área falando que ele era um jogador, que ele era talvez a personificação do que se espera de um atleta, porque ele era um jogador que estava preparado para quando precisavam ver. Então esse talvez tenha sido ali o melhor momento do Link Sanity, ele estava preparado. Como ele diz aí nas suas palestras, ele fala, espere o jogo e nunca desista. Espere o jogo. Então foi isso que ele fez, ele não desistiu, seguiu treinando, 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 esperando a sua oportunidade. Quando a oportunidade apareceu, ele abraçou ela com as duas mãos, fez tudo o que podia e aí virou o fenômeno Link Sanity. A questão é que depois das lesões, ele não se reavaliou como economista que ele deve ser, ele deveria avaliar melhor o que ele tem, avaliar melhor o mercado, entender ali o que ele está precisando, o que ele precisa fazer, o que ele precisa demonstrar para continuar jogando em alto nível. E não foi o que ele fez. claramente não foi o que ele fez, porque depois das lesões, fisicamente ele não se recuperou para chegar perto do que ele era, por isso que aí ele passa a ser um jogador que por mais, como na última temporada, na última temporada do Toronto Raptors, na temporada regular, ele tinha aí quase 20 minutos de quadra, ele entrando no rodízio, sendo um jogador ali, dos 10 jogadores que entrariam no rodízio, para um jogador que nos playoffs era um jogador utilizado de 3 a 4 minutos, no máximo, por partida, a média dele é de 3,4 minutos por partida. Então ele é um jogador que entraria ali só no trash time, no garbage time, essas coisas assim, porque não é o jogador que iria decidir, diferente do que ele foi no Houston Rockets e no New York Knicks. Já o Melo, ele foi o franchise player de duas franquias, foi o franchise player do Denver Nuggets e do New York Knicks. E aí nessa transição aí, final da sua passagem do Knicks para o Oklahoma City Thunder, talvez ninguém tenha conseguido chegar nele e falar, então, meu querido, talvez até o mestre Zen tivesse que ter executado esse papel de chegar nele e aí falar, não, senta aqui que o Phil Jackson tem aqui 11 anéis e ele vai conversar com você o que é ser um campeão, o que é ser um franchise player, o que é dar o seu melhor dentro da NBA. Talvez tenha faltado isso e aí ele também não demorou para entender, segundo ele, agora ele entendeu e ele mesmo diz na entrevista com o Stephen Smith que foi complicado para ele entender isso, ele entende, mas, né, talvez tenha entendido um pouco tarde. Tudo bem, tem as diversas lesões e tem os jogadores que se recriam, que se reconstroem, muitos falam, dão o exemplo do Vince Carter que, pô, é feito o Carter aí, o documentário na Netflix, mas é um jogador de 42 anos que algumas pessoas ainda falam que ele jogaria até os seus 45 tranquilamente, né, então, muitos dão o exemplo do Vince Carter que era um jogador que era um franchise player, ele era o rei de Toronto, ele era o rei do Canadá e passou disso aí para jogadores de rodízio, já começou a ter menos minutos e hoje está aí, dentro desse rodízio de oito, nove jogadores tendo os seus minutos de quadra e jogando porque ele gosta de jogar, porque ele quer mostrar que ele consegue fazer mais, é um grande exemplo. Mas ele é uma exceção, né, porque a gente está falando do Vince Carter que é um jogador que talvez estivesse no mesmo nível que o Carmelo Anthony, né, pensando em franchise player e tudo mais. Mas aí eu vou mais longe ainda, né, vou deixar isso mais palpável. Eu escrevi durante as finais da NBA um texto que eu falava do Brook Lopes e do Mark Gasol que são dois pivôs, que são dois jogadores que conseguiam colocar muito a sua presença dentro do garrafão, mas que começaram a recriar, se recriar, se recriar e se tornaram em pivôs que abrem, que espaçam o garrafão e até abrem para a linha dos três para arremessar, inclusive durante as finais contra o Golden State Warriors. Eu escrevi muitas vezes que o Mark Gasol era um grande problema para a defesa do Golden State Warriors porque em alguns momentos eles esqueciam dele e ele abria livre da linha dos três pontos para arremessar e tudo mais. Então olha aí, galera, a gente está falando de jogadores que são excelentes jogadores. O Mark Gasol é uma lenda do Memphis Grizzlies e justamente pelo seu jogo dentro do garrafão e ele recriou o seu jogo para colocar um arremesso de três pontos. Aí tem gente que vai falar pô, mas o arremesso dele não é bom. Mas aí que está, ele chuta a bola e o cara é campeão da NBA e continua jogando em alto nível. Então ele recriou o seu jogo diferente do Jeremy Lin e do Carmel Anthony. Tudo bem que é complicado a gente falar não, você não vai mais ter essa característica, você não vai mais fazer isso. E aí é aquilo, né? Na NBA ou você é o melhor no que você faz, aí nós temos os exemplos do James Harden que tem um dos melhores step backs da liga, Stephen Curry que é um dos melhores arremessadores dos últimos tempos. Eu falo muito do Clay Thompson que é o melhor cat and shoot na minha opinião, da mesma forma como eu falava do Carmelo Anthony que tem um dos melhores jab steps da liga. Mas, né, não era só disso, eles conseguem se movimentar, jogar sem bola, jogar com bola e talvez tenha sido nisso que os dois tenham pecado. E aí você tem, por exemplo, jogadores como o Nenê Lário que já foi eleito aí por alguns GMs e alguns outros jogadores como um dos melhores pivôs da liga, sempre ele figurando um dos cinco e ele era um pivôzão ali do pivô tradicional, do big man tradicional. O cara que vai jogar dentro e que vai limpar o dentro do garrafão, o garrafão é dele, a casa é dele, a cozinha é dele e ninguém mexe em nada lá. E ele conseguiu jogar também se não fossem as lesões, tivesse aí nesse finalzinho ali, até por enquanto ele é free agent, não anunciou ainda a aposentadoria, mas, né, talvez nesses últimos anos ele tivesse mais tempo, mais tempo de quadra do que teve na última temporada, então, talvez o problema esteja aí, o problema esteja em se recriar. Nesse momento, os dois jogadores, Jeremy Lin e Carmelo Winton, eles precisam mostrar o seu valor para a NBA, então, talvez, nesse momento, seja o ponto onde eles precisam colocar um pouquinho a mão na consciência e pensar melhor para conseguir mostrar esse valor, talvez jogar na Europa, jogar na Ásia, ou até mesmo jogar na Austrália, que tem se mostrado um mercado onde a NBA está de olho, né, então, talvez para esses dois jogadores uma experiência fora, o Carmelo Winton, ele foi liberado do Houston Rockets depois de 10 partidas, se ele tivesse ido jogar em alguma outra liga, ido jogar na China, como surgiram propostas nesse momento, talvez ele tivesse uma condição física melhor, um outro momento de sua carreira, um jogador mais maduro, e aí conseguisse algum contrato para voltar na NBA, e aí quem sabe até mesmo uma turnê de despedida, como é algo que algumas pessoas têm comentado dizendo que ele merece. É isso, galera, gravei esse vídeo duas vezes e tudo mais, e é isso, tá certo? Não deixe de comentar vídeos às segundas, quartas e sextas aqui no canal, claro que é o vídeo de segunda-feira, se o Bruno não deixar a gente na mão e esquecer de subir o vídeo, né, Bruno? Puxão de orelha aqui no vídeo, e é isso, tá certo? Lembrando que tem playlist do Aria Restritiva no Spotify do Streetopia, e no Streetopia estaremos lá fazendo vídeos exclusivos em collabs com o 2111, tá certo? Não deixa de se inscrever, de deixar like, ativa o sininho das notificações, comenta aí, e é isso, abraço! e é isso, Obrigado.